Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo pra vocês e finalmente o review do Nokia X6 que vem me acompanhando nas redes sociais, eu mesmo já fiz um vídeo aqui de unboxing dele sabe que eu venho utilizando esse smartphone com o meu telefone principal aí há cerca de 3 a 4 semanas ele tem uma tela muito boa, tem um hardware muito bom e um preço até que razoável e leva o nome Nokia, é isso porém, será que ele honra o nome da antiga Nokia? É isso que nós vamos ver no review depois da nossa vinheta, então fique aí comigo Sem dúvida que um dos grandes aspectos desse aparelho que eu mais gostei foi o seu design um aparelho muito bonito e como muitos intermediários premiums e até mesmo aparelhos topos de linha ele tem aquela construção bem conhecida, nós temos aqui um aro de metal, inclusive o chassi dele inteiro de metal e na parte de trás nós temos aqui vidro aqui na parte da frente nós temos bordas bem pequenas, notem que são bem finas as bordas aqui laterais aqui na parte de baixo a borda também é pequena, eu achei, o famoso queixo né, se comprado com outros aparelhos ele é até que relativamente pequeno e traz aqui o logo da Nokia que encaixou muito bem, ficou bem bonito aqui embaixo aqui na parte de cima nós temos um notch que é bem grande, para falar a verdade e abriga aqui os sensores né, de proximidade, de luminosidade e também a câmera frontal e aqui a borda dele segue o padrão das laterais e aqui a traseira é o que eu acho mais bonito essa parte de vidro aqui muito, ela tem um brilho bem bacana nós temos aqui o leitor de impressões digitais, o logo da Nokia e as duas câmeras aqui mais o flash e tem esse aro, e tem esse aro aqui prateado com contraste com preto, dá um visual bem bacana igual aqui também no leitor de impressões digitais, e o leitor é uma posição muito boa eu gostei bastante desse leitor aqui na posição, e a tela dele é uma tela de 5.8 polegadas que toma aí 82% da parte frontal dele, então tem um excelente aproveitamento frontal esse aparelho então no geral a pegada dele é muito boa, ele não é tão estreitinho assim, mas isso é bom que dá uma pegada melhor nós temos aqui o conector USB tipo C, um alto-falante só né, ele é mono e na parte de cima nós temos aqui uma entrada do fone de ouvido, a Nokia não tirou e aqui na lateral nós temos a bandeja, ele é um aparelho Dual SIM e também tem entrada para um cartão micro SD então isso é bem bacana, falando nisso, o hardware dele é um hardware bem parrudo, um hardware de intermediário premium nós temos aqui um processador Snapdragon 836, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno e ainda é uma versão com 128 GB, no geral eu achei o desempenho dele excelente, é um aparelho muito rápido e eu não lembro de alguma vez ele ter travado nas minhas mãos, claro quando você tem muitos e muitos aplicativos abertos e fica por um longo tempo aberto, daí ele tem-se uma queda de desempenho e acaba aí dando uma travadinha um pouco de lag mas é algo comum em aparelhos dessa faixa de preço e aparelhos intermediários como esse, então no geral me satisfez muito aí o desempenho dele no AnTuTu Benchmark, para quem gosta de números, ele fez uma pontuação de 114 mil pontos que está dentro da média de aparelhos intermediários que utilizam esse processador na parte de jogos ele vai ser muito útil, você vai conseguir jogar qualquer tipo de jogo ele não teve esforço para jogar jogos pesados como o próprio Pugbi ou outros jogos como Asphalt 9, jogos que forçam mais o hardware ele não teve nenhum tipo de problema, então em termos de desempenho é um aparelho excelente para sua faixa de preço a bateria dele é uma bateria de 3000 mAh, pode até parecer pouco para um smartphone desse mas nós podemos notar que a tela dele é uma tela de LCD, uma tela que não é tão grande se for analisar o padrão de hoje, 5.8 polegadas e esse processador que é o 636, sabemos que é um processador focado em desempenho energético então ele dá aí um uso bem legal, um uso moderado, ele aguenta facilmente um dia de vídeo, no nosso teste de vídeo, ele fez aí 6 horas rodando vídeo streaming sem parar que é uma faixa aí boa, dentro de aparelhos com esse processador como por exemplo o Zenfone 5, que faz um pouquinho mais, mas porque ele tem uma bateria maior ou o Moto Z3 Play, que também tem aí um hardware bem parecido então podemos dizer que ele tem uma boa bateria ele vem com suporte a Quick Charge 3.1 até, porém o carregador que vem nele não é um carregador Quick Charge então você tem que comprar um separado com o Quick Charge ele fez aí 2 horas de 0 a 100% então ele completou a carga em 2 horas com o Quick Charge e com o carregador normal dele de 2 horas e meia mas aquele pico de começo, o Quick Charge aí é cerca de o dobro do tempo com mais ou menos 20 minutos de carga, você já tem aí cerca de 25% de carga na bateria enquanto no normal dá mais ou menos uns 15% a tela dele é uma tela, como já disse, de 5.8 polegadas é uma tela de LCD, não é uma tela de AMOLED é uma tela muito bonita, que tem um contraste e brilho muito bom principalmente ambiente interno o que eu notei aqui? que a tela é muito boa, tem um brilho muito bom mas as cores são bem saturadas, então quando você coloca cores muito forte fica bonito, mas às vezes foge um pouquinho da realidade do que é as cores realmente mas é muito bonita um ponto negativo é que conforme nós vamos ver daqui a pouco ele roda o Android puro o Android puro, por assim dizer, que é o Android One ele não tem nenhum tipo de configuração de tela então você, mesmo aqui em configurações avançadas você não tem como ajustar o tom, ajustar, aí se deixar mais quente, mais frio ajustar o contraste, então é fixo isso então isso às vezes, eu queria melhorar um pouco deixar um pouco mais frio o tom, mas não é possível e o segundo, porém, é que durante o dia debaixo do sol, nesse contexto que eu gosto de fazer bastante ele é bem reflexiva, essa tela então você tem um pouco de dificuldade de enxergar as informações então provavelmente você vai ter que procurar uma sombra aí para se você quiser ter uma navegação aí no celular é mais confortável então com o sol batendo não é muito boa você perde um pouco aí de visibilidade porém, de canto, notem aqui, ó que mesmo em qualquer ângulo aqui você consegue ter uma imagem boa ela não distorce as cores escurece um pouquinho, né, quando você usa de lateral mas não é muita cor então no geral é uma tela aí que está dentro do padrão do preço desse aparelho e da categoria dele conforme eu já disse, ele vem rodando aqui o Android One isso significa que ele tem aí atualizações garantidas pelo Google ele já está aqui no Android 8.1.0 claro, você tem aqui uma interface bem rápida, né, digna do Android você tem aqui, as únicas modificações que nós podemos ver aqui é que a Nokia colocou os ícones padrões dela, né, que são ícones um pouco mais arredondados porém, se você for aqui em configurações da página inicial você consegue alterar a forma dos ícones você pode deixar aqui um quadrado arredondado você pode deixar totalmente quadrado e etc mas a única coisa que você pode alterar vou colocar aqui novamente em círculo e você tem aqui uma barrinha de sugestões de aplicativos o que é sugestão de aplicativos? quando você abre aqui, ele deixa aqui em cima os aplicativos que você mais utiliza então não é a Pixel Launcher, né, original do Google mas é uma Launcher aí da Nokia bem legal embora ele seja aí um Android puro você tem aqui algumas configurações bem bacanas que você geralmente acha em ROMs customizados por exemplo, você tem aqui o dois toques, né, pra acordar a tela isso é bem legal você pode configurar também o sensor de impressões digitais arrastando pra baixo pra abrir as notificações e abaixa e ele mostra as notificações apenas com o movimento do dedo que é uma coisa bem legal e você tem aqui algumas configurações avançadas, né padrões do Android como você virar pra atender virar pra silenciar ou pra atender automaticamente mas fica nisso aí eu senti falta, conforme eu já disse, da configurações de tonalidade de tela, etc isso eu acho muito importante ter no smartphone mas no geral ele recebe aí boas atualizações as atualizações de segurança do mês de setembro vieram bem junto ali praticamente com o Pixel quando eu comprei ele, tava no Android 8.0 já foi atualizado pro Android 8.1 então no geral é bem bacana é um sistema bem rápido pra quem gosta da experiência do Android puro concordem ou não com isso ele é um aparelho de mão cheia aí e agora falando um pouco da câmera dele no papel, a câmera desse aparelho não é aquelas coisas inclusive eu já fiz um teste só de câmera com ele fiz um vídeo, vou deixar aqui passando no cardzinho mas é interessante que no papel os sensores são bem comuns ele tem um sensor de 16 megapixels com abertura de f2.0 uma abertura até que pequena e um pixel de apenas 1 micro então é uma câmera bem comum e a câmera secundária é de 5 megapixels a abertura de f2.4 tem um micro um pouquinho maior que é de 1,25 e a segunda câmera é uma câmera de 5 megapixels com abertura de f2.4 e um pixel um pouquinho maior de 1,12 microns mas esse segundo sensor ele é usado apenas para dar o efeito bokeh então para dar o efeito profundidade não tem como tirar foto só com ele mas aí que vem o bacana sinceramente as fotos eu gostei muito da qualidade fotográfica dessas câmeras principalmente durante o dia que ela entrega mais que o sensor eu achava naquele entregar então no geral as fotos são muito bonitas é uma câmera muito rápida que tira fotos bem legais o aplicativo é um aplicativo aí bem completo até o aplicativo da Nokia notem que você tem aqui vários modos você tem aqui o HDR automático você tem aqui um modo de foto única o PIP que você vai utilizar as duas câmeras vou tentar colocar aqui você tem aqui a câmera traseira a câmera frontal aqui na parte desse quadradinho e aqui você consegue a câmera traseira você tem aqui uma outra opção que é dupla então você divide aqui você tem aqui desse lado você tem a câmera frontal e aqui na outra você tem a câmera traseira mas no geral não é bom a qualidade porque fica aí com as resoluções bem baixas então eu prefiro deixar aqui no único mesmo no padrão e você tem aqui também o modo manual o modo manual não é tão manual assim você tem aqui apenas ajuste de branco de luz você tem aqui a compensação você tem aqui mais o modo automático e não tem muita coisa não e você tem aqui o modo bokeh o modo bokeh para tirar aquele modo retrato onde você tira excelentes fotos e você consegue controlar esse efeito e ele é um efeito online você pode ajustar aqui a profundidade no modo automático então no geral as fotos tiradas são excelente qualidade o modo bokeh inclusive tem um recorte muito bom mesmo eu fiquei aí bem impressionado com o recorte a qualidade do recorte que ele consegue fazer e nós temos aqui uma câmera frontal de 16 megapixels com abertura aí de f2.0 e no geral ela tira excelentes fotos inclusive a câmera frontal vou tentar mostrar aqui para vocês via software vou tentar mostrar aqui que ela tem também o modo retrato bem bacana e esse modo retrato ele consegue fazer um efeito de profundidade muito legal vou tirar uma foto aqui para vocês verem vou deixar passando aí na tela depois e notem que o recorte dessa foto é um recorte muito bom que com certeza é uma câmera frontal de excelente qualidade para essa categoria de preço então no geral as câmeras deles são muito boas será que vale a pena então pessoal comprar o Nokia X6 então o Nokia X6 ele está custando cerca de 260 dólares o que dá na faixa de mil reais e você obviamente se você comprar sabendo os riscos de importação você vai ser taxado aí pela lei mas assim pelo que ele oferece nesse preço eu acho que compensa muito sim porque você vai ter aqui no Brasil smartphones comparáveis a ele somente talvez aí o Zenfone 5 o Zenfone 5 é melhor ele tem uma câmera melhor tem mais recursos etc então ele vai ser mais caro você tem talvez o Moto G6 Plus que vai estar aí na mesma categoria desse aparelho aqui então será que vale a pena? por ser um Nokia eu não sei se é uma coisa da cabeça de quem sempre utilizou Nokia no passado mas eu gostei muito de utilizar esse aparelho como aparelho principal e mesmo estando acostumado a utilizar aparelhos topos de linha eu consegui me sair muito bem com o Nokia X6 além disso é um aparelho muito bonito mesmo então eu recomendo sim a compra dele inclusive vou deixar alguns links aqui embaixo de lojas para você importar e com certeza se você comprar um você não vai se arrepender beleza? então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo se gostaram não esqueça de dar aquele like isso ajuda bastante a fortalecer o nosso canal e se você caiu de paraquedas por a primeira vez aqui no nosso canal se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos novos vídeos então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo fui!